Fui bobo Tentando encontrar o contato novo dela agora Eu sei que ela já tá em outra e que vai embora Mas se existe consideração eu sei que vai me ouvir Só vou pedir desculpas O nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar suas fotos com ele viajando E as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Só vou pedir desculpas O nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar suas fotos com ele viajando As amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar o dia do casamento Vou ter que superar o dia do casamento Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando Suas fotos com ele viajando E as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Eu tô toda aqui, né? Eu tô toda aqui, né? Que a gente, eu acho que, sei lá Muito engraçado O que? Porque a gente não vai mais Vou ter que superar o dia do casamento Não, o sucesso a gente ainda tem Ainda tem ele ainda É isso.